Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Olá, vamos mais a um bate-papo do Petit Jornal. Vamos chegando, gente. Olá, olá, viva. Salve, salve. Bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos chegando aqui para a live do Petit Jornal. Depois de dois dias, retornamos aqui. Hello, hello. Boa noite. Boa noite para vocês, gente. Estamos aqui aguardando o professor Bagdadi. Deve estar entrando aí a qualquer momento. Professor Bagdadi. Onde estará ele? Olá. Será que ele vem? Será que ele não vem? Boa noite, gente. Boa noite. Vamos chegando, retornando aqui à nossa programação normal. Descontar, né? Descontar a folha de ponto. Acho que seria uma coisa boa, né? Descontar a folha de ponto pela ausência nesses dois dias. Vamos nessa, gente. Vamos nessa. Bem-vindos, bem-vindas. Nós. Cativeiro. Pode ser uma forma de encarar onde eu estou no cativeiro. Ô, mestre, tudo bem? Tudo bem? O que está acontecendo aí? Você sabe que eu fui orientado pelos meus advogados a não contar para você onde eu estou, sabe? Daniel, você com essa barba por fazer, você está a cara dos elencos. Você foi para a Ucrânia ou não? Rapaz, você sabe que... Pode-se dizer que eu passei perto. Pode-se dizer que eu tangenciei. Tangenciei ali. Dava para olhar assim. Opa, está ali. Estou vendo. Entendi. Foi bem pertinho mesmo. Você sobrevoou o espaço aéreo russo ou não? Só uma investigação. Vamos fazer uma análise aqui. Isso aí, rapaz. Isso aí eu não posso informar porque meus advogados disseram que não é prudente. Eu sou uma pessoa avisada no atual momento. Então, a gente não conta. A gente não conta se passou, se não passou, cara, porque essas coisas são muito perigosas. Bânker ucraniano. Pode ser que eu esteja. Pode ser que eu esteja no bunker ucraniano. A gente não sabe. A internet, inclusive, no bunker está melhor do que na sua casa. Queria dizer isso. Veja você. Por quê? Porque aqui... Porque o bunker ucraniano é brabo. Tem... Starlink. Starlink. É isso. Aqui tem Starlink, rapaz. Aqui tem Starlink. Eu meti um Starlink nesse telefone aqui e está voando a internet, rapaz. É mesmo? Está voando a coisa maravilhosa. Hã? É 5G? É 6G. Aqui é 6G. 6G. Aqui já tem 6G. E... Você pode explicar, então, qual foi o motivo da gente ter... Posso cortar seu ponto? Dois dias sem programação é... Você veio? Você veio, no caso? Eu estava aqui. Não, eu tenho provas. Eu estava aqui. Tem provas? Você estava aqui? Tem provas? Tem provas. 3G. Vou cortar o seu ponto. Isso tem que ser levado para o Conselho dos Recursos Humanos. E aí, se tiver maioria de votos, é aprovada a moção. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a reunião amanhã, 2 da tarde. Olha aí. Vai ser convocada a reunião. Aí vamos ver quem vai aparecer e quem não vai, né? Entendi. Aí, dependendo do quórum que tiver, a gente faz a reunião. Entendi. Essa é a malandragem. Hoje eu bati para o Q282, é isso? Ah, cara. 28 muito. É isso, né? 282. 282. Espera aí, gente. 282. Apoio Petit. Selos a selos. Né? Porque é a nossa tradição. A Maria. A Maria acabou de comentar aí, cara. Que finalmente a gente resolveu trabalhar. Ela estava chateada mesmo. Mandou a mensagem e falou assim, gente, eu não estou acreditando que não tem. Pela segunda vez não tem programa. Pô, mas é complicado, né? Começou a acumular. Começou a acumular louça. Pô, Maria, só para deixar claro. A minha estante aqui, eu estou em casa. Eu estou na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Olha aí. Olha aí. Não, mas você está dizendo que começou a acumular louça na casa da Maria Beltrão? Ah, não. Pera aí, peraí. Não. Isso não é possível. Não é Maria Beltrão. Olha, Daniel, tem mais Maria no mundo, né? Não é Maria Beltrão, não. Outra Maria. É porque ela passou aqui. A Maria Beltrão passou aqui. Achei que você estava falando dela. Passou? Não, não. Outra Maria. Tem mais Maria. Maria passou aí, cara? Acho que passou, cara. Mas, enfim, Tanguy, o fato é que parece que desequilibrou lavagem de louça. Parece que... Isso é uma outra... O pessoal botou aqui uma outra teoria boa, cara. Pode ser que eu esteja em Davos para falar platitudes e ganhar por isso. Vai saber. Porra, Daniel. Mas aí tu vai ganhar muito dinheiro, hein? Vou ganhar muito dinheiro, cara. Mas é a minha meta de vida. Faz uma análise boa aí, Daniel. Uma análise boa. Nível Davos. Vai lá. Cara, nível Davos é assim. Olha, o mundo está vivendo um ambiente macroeconômico de muita diversidade. A inflação vai subir. Consequentemente, os bancos centrais vão aumentar taxas de juros. O crescimento vai ser menor. A fome vai se ampliar. E haverá mais tensionamento social. O que, eventualmente, pode levar à derrubada de governos e colocação da democracia em risco. Gênio. Olha aí. Gênio. Gênio. Isso aí. Olha aí. Gênio, você, Daniel, tinha que ser consultor da iniciativa privada. Falar para governos. É isso, Daniel. Você tinha que falar na ONU. Porra, é isso. A gente perde uma oportunidade, né, cara? A gente perde uma oportunidade. Que análise boa, cara. É isso. Porra, era isso que a gente estava precisando ouvir. Entendeu, gente? É assim que você vira a ministra da Fazenda do Brasil, ministra da Economia. É assim. Tem uma outra teoria aqui. Que eu estou na Alemanha para ter um encontro amoroso com Merkel. Pode ser também. Rapaz. Mas aí foram dois dias para isso? Passei dois dias e você já consumou isso aí, hein, Daniel? Ó, vai saber, né? Vai saber. Vai saber. Vai que eu vim de submarino. Vim de navio. Você não sabe. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Até a Alemanha. É um caminhozinho bom, né? Até a Alemanha é bom. Tem gente aqui achando que eu estou organizando uma guerrilha. Pode ser também. Organizando uma guerrilha de resistência na Ucrânia. Pode ser também. Ou também de ataque à Ucrânia. Pode ser que eu esteja atacando à Ucrânia. Dependendo de quem pagou mais. Se você coloca uma camisa verde, a Rússia vem quente sobre a gente, cara. Você está caro do Zelensky com essa barra por fazer, cara. Está mesmo. Ó, tem gente aqui achando que eu fui atrás da Titiolina. Tem gente que achando que eu fui visitar o Macron. Olha aí. O Macron não foi. O Macron não foi. O Macron eu acho que não foi. Só a Titiolina pode ser, né, Tanguy? Vai saber. A Titiolina pode ser. O Zelensky pode ser. Pode ser o lance da merca. Pode ser. Será que eu fui de Yacht? Pode ser que eu tenha vindo de Yacht. Tanguy, vai saber. Ah, é o Yacht. Aquele que eu pedi para você trazer aqui na Marinha da Glória. Você não sabe. Vai que eu estou providenciando uma surpresa para você e você não sabe. É verdade. Olha aí. Meu aniversário está chegando, né? Meu aniversário é novembro. Qualquer momento chega aí. Gente, eu fui convidado para tomar um chá com o Putin. Isso é verdade. Alguém colocou aqui. Mas eu recusei. Achei que era melhor recusar, Tanguy. Você fala, né? Dá muita queimação no estômago, né? É, dá muita queimação no estômago. Dá muito... Você é alérgico à polônio? Ah, sou, cara. Sou. É negócio. Intolerância, né? Começa a brotar as coisas na pele, sabe? Quando toma polônio. Eu também. Eu também. É. Se aneto também não faz bem. Não faz bem. Então é melhor evitar mesmo. Se você tem intolerância, é melhor evitar. O que você acha, Daniel? De repente, sei lá, a gente começar. Cara, mas está tão bom assim, cara. O pessoal está comprando selos. É, o pessoal está comprando selos. Está apoiando o Petit Jornal. Neguinho com o Procelo ainda não, Daniel. Comprou a gente. Espera aí. Eu vou achar aqui. Eu vou achar. Tem gente com o Procelo. Luiz FA2. Gui Lavoura com o Procelo. Érica J. Cunha com o Procelo também. Érica J. Cunha. Olha a Guta aí, ó. Tem gente do mundo inteiro, né? Da Irlanda. Olha aí. Cara, isso é globalização, cara. Que agora vai entrar em retrocesso. Aliás, eu também poderia dizer essa platitude lá em Davos. Mas, olha, estamos numa recessão da globalização, da integração. Olha que coisa. Mariana Schettini comprou selo aí, ó. É isso, Daniel. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Porque temos um cenário de incerteza pela frente. Muito incerteza. Cenário de incerteza é um negócio que você pode usar do Império Romano até hoje. Qualquer momento que você botar cenário de incerteza, funciona. Cenário desafiador, Daniel. Também é maravilhoso. Não quer dizer nada. Cenário desafiador não quer dizer absolutamente nada. Qualquer... Se eu for jogar xadrez com você, é um cenário desafiador. Entendeu? Se eu for supermercado... Comigo não muito porque eu não sei jogar xadrez direito. Mas eu entendi o seu conceito. Pô, Tanguy. Vamos aprender a jogar xadrez, né, rapaz? Você sabe jogar xadrez, Daniel? Muito bem. Brilhantemente. É mesmo, Daniel? Fui na escola. Eu fui da equipe de xadrez, Tanguy. Você tá de brincadeira comigo, Daniel? É nada. Eu sou um profissional de xadrez, rapaz. É mesmo, cara. Caramba. Estou vivendo e aprendendo. Bom, Oliveira. Daniel, eu tenho uma galera comprando selo aí. Eu não posso voltar, porque se eu voltar, travo o meu negócio todo aqui. Então, volta e agradeço. Marraio com pro selo. Sofia também com pro selo. Muito obrigado. Ellen Pereiras com pro selo. Bia também. A Arlene Sampaio de Souza com pro selo. Muito obrigado. Daniela Franca com pro selo também. Mariana. Não, gente, peraí. Ô, Daniel, o pessoal tá me esculachando aqui que eu não sei jogar xadrez. Eu sei as regras, tá, gente? Eu só não conheço nenhuma forma de ganhar. A regra eu conheço. Você conhece... Você sabe qual é a movimentação das peças, pelo menos? Sei. Não, sei. Inclusive a posição dela, a posição inicial. Isso é tudo eu sei. Agora, como vencer uma partida, formas de chegar à vitória, eu não sei. Isso aí eu não tenho condição de saber. Tem várias técnicas, Tanguy. Várias técnicas que você vai aprendendo e tá. Com a boa. Com a boa. Xadrez é legal, cara. O jogo medieval, é. Ele é um jogo descolado no tempo também. Mas é divertido. Porra, Daniel. Aí, primeiro veio a admiração de você ter feito, saber jogar xadrez e tal. Depois eu fiquei pensando, porra, tu devia ser chato pra cacete na escola, hein? Cara, grupo de xadrez, cara. Que merda. Você tinha dúvida que eu era chato, cara? Você tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Pronto. É verdade. Isso te surpreendeu mesmo? Não, não. Zero. Zero surpresa. Não, tá. Não, entendi. Mas você sabe uma coisa que eu achava muito chato que no colégio tinha, mas eu não tinha nenhuma paciência? RPG, rapaz. RPG eu nunca tive paciência. Você achava chato. Nunca tive paciência, não. Chatíssimo também. Leonardo comprou aqui três selos. Obrigado, Leonardo. O pessoal tá chegando, Tanguy. E as cartinhas? E as cartinhas? O nego jogava, botava cartinha em cima da mesa, assim? Aí passava alguém pra mim e salva tudo. Ah, chato. O pessoal trocava cartinha. Ah, vou jogar uma magia em você, aí botava cartinha lá, que era uma magia, que congelava e passava... E tinha carta, e tinha dados, e tinha... Eu não conseguia entender. Era muito complexo. O pessoal anotava no caderno. Tinha um negócio que era anotar no caderno? Tinha um negócio que era anotar no caderno? Tinha um negócio que era anotar no caderno. A ficha? A ficha. É, aí anotava lá, pra onde está indo o jogo agora. É que eu não tinha paciência, não, cara. RPG era... Gente, eu nasci um senhor de idade. Eu sou uma pessoa... Eu tenho 90 anos, né? E estou preso aqui nesse corpo. Nesse corpo. Nesse corpo de 50 anos. Então, é um sofrimento. Minha vida é um sofrimento, e estou aqui abrindo o coração para as pessoas. Ou tem que... Vamos lá, então, final. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos começar. Vamos começar. Aqui está gravando, tá, Daniel? Querendo começar aí, você fica à vontade. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 282. Estamos gravando aqui numa live do Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 11 minutos da sexta-feira, 27 de maio. Vamos correr um pouco atrás. Tivemos aí dois dias off. Mas agora poderemos fazer atualizações sobre economia e política internacional. Agora, retornando realmente ao nosso horário e à nossa programação normal. Aqui está a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para analisar, repercutir os acontecimentos aí das últimas horas e dos últimos dois dias. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos trabalhar, né, Daniel? Porque eu fui cobrar esses dias, andando na rua, pessoal, pô, reclamando. Cadê o Petit Jornal? Pô, dois dias sem. A louça acumulando. O pessoal não sabia mais o que fazer. O que está acontecendo no mundo? As pessoas me perguntavam atônitas. A cada esquina. Então, assim, que importante a gente estar de volta aqui nessa sexta-feira para mais um dia de cobertura, né, acerca tanto da guerra quanto dos assuntos internacionais, tanto na política internacional quanto na economia. Daniel, eu queria começar já, mais uma vez, pelo cenário militar. A gente teve algumas informações importantes, sobretudo que diz respeito à batalha que está acontecendo nesse exato momento na cidade Severodonetsk. Aí tem uma contradição, tá? Lá no leste da Ucrânia, a gente tem Donetsk e tem Luhansk. Aí você pega uma cidade chamada Severodonetsk e ela fica em Luhansk. Isso é a cara do Brasil, né? Isso poderia perfeitamente acontecer no Brasil, mas não. Isso acontece na Ucrânia. A cidade Severodonetsk é o centro nesse momento, de fato, da guerra. Segundo a Ucrânia, 1.500 pessoas já morreram na batalha em Severodonetsk. Aliás, só uma atualização, não se compara aos 22 mil mortos que, segundo a Ucrânia, nós tivemos em Mariupol. Então, a contabilização chegou a 22 mil mortos, mais uma vez, dados da Ucrânia. Mas em Severodonetsk, nesse momento, 1.500 mortos. E segundo a Ucrânia, então esse é um dado que a gente pode confiar, já que dá vantagem para a Rússia, né? Então, se a Ucrânia está dizendo, provavelmente. É verdade que a Rússia conseguiu cercar dois terços da cidade. Então, é praticamente um fechamento da cidade. Isso significa, portanto, que, muito provavelmente, as forças ucranianas podem ser obrigadas a recuar. Não porque tenham sido derrotadas em si, mas para não ficarem cercadas. Pode chegar um determinado momento no qual essas forças não consigam mais sair de lá. Isso acontecendo, Daniel, vai ser um passo importante para a guerra, por isso que eu estou dando esse destaque. que seria o momento no qual a Rússia conquistaria de forma completa Luhansk. Donetsk ainda não, Donetsk ainda falta, mas Luhansk estaria totalmente nas mãos das forças russas, Daniel. Então, isso é algo que deve ser levado em consideração. E ainda nesse cenário de guerra, o Putin assinou ontem um decreto que agiliza a obtenção de cidadania russa por parte de ucranianos em áreas controladas pelo exército russo. Aqui, naturalmente, a gente está falando principalmente sobre Kerson, aquela região que fica um pouco ao norte, na Ucrânia continental, mas um pouco ao norte da Crimeia, e também a região de Zaporozizia, que é aquela região onde você tem, inclusive, instalações nucleares, uma instalação nuclear que chegou a pegar fogo um tempo atrás. Não aconteceu nada demais, mas chegou a pegar fogo. Então, a ideia do Putin é como se fosse um fast track, uma facilidade maior para que cidadãos dessas áreas se tornassem russos. Isso, algo similar, foi feito no ano de 2019, exatamente com Luhansk e Donetsk. Então, ucranianos dessas regiões têm uma facilidade maior, uma agilidade maior para se tornarem russos. Naturalmente, isso é uma preparação para a ideia de anexação de todas essas áreas, Daniel. Agora, Tanguy, me chamou muito a atenção que ao longo desses dias, certamente respondendo a essa pressão internacional crescente, o Zelensky destacou que não existe possibilidade de acordo de paz que envolva a cessão de territórios ucranianos para a Rússia. Isso, sem dúvida alguma, é algo que me chamou a atenção a ver se ele vai sustentar isso, se ele vai manter isso ao longo dos próximos tempos. Mas nós chegamos a falar em oportunidades anteriores de líderes internacionais ou mesmo de grandes personalidades da política internacional, como é o caso do Kissinger, sugerindo, olha Ucrânia, libera aí uns terrenos para a Rússia, acaba logo com essa guerra, porque está atrapalhando o mundo todo e o Zelensky colocando aí esse freio de arrumação, talvez, nessas especulações. E, Daniel, é importante dizer, essa declaração do Zelensky, ela vem na esteira de uma proposta que a Itália formulou. Isso é da semana passada, acabou que entrou na pauta, mas acabou caindo. Mas ganhou uma importância maior porque vários atores começaram a responder. O Lavrov, hoje, respondeu exatamente esse plano da Itália. O Mário Draghi, inclusive, teve um contato com o próprio Putin, para conversar diretamente com ele, para ver o que poderia ser feito. A Itália propôs quatro passos para resolver a questão do confronto. Me pareceu sugestões um pouco superficiais, mas, de qualquer maneira, foi a proposta que apareceu e ela que está sendo debatida. Primeiro passo, cessar fogo e desmilitarização das linhas de batalha. Então, para o conflito agora. Dois, o estabelecimento da Ucrânia como país neutro, tendo países garantidores da segurança da Ucrânia. Então, caso a Ucrânia seja atacada pela Rússia, outros países garantiriam a segurança. Então, isso não é novidade, já foi proposto outras vezes. Três, aqui é que vem o ponto talvez mais sensível. E essa fala do Zelensky provavelmente responde exatamente a esse terceiro ponto. Um acordo entre Rússia e Ucrânia acerca do status de Donbass, ou seja, Luhansk e Donetsk, e da Crimeia. A proposta italiana é que essas áreas todas, Luhansk, Donetsk e Crimeia, tivessem uma autonomia completa. Total autonomia. Para a língua, para a economia, liberdade, inclusive, de trânsito de pessoas, de produtos e tal, para a Rússia e para a Ucrânia, num formato que me lembrou muito a ideia da Irlanda do Norte, por exemplo, que é parte do Reino Unido, mas tem liberdade total para a República da Irlanda. Então, serem regiões que têm uma liberdade de trânsito para lá e para cá, seria parte da Ucrânia, mas teria um status de autonomia completo. O Zelensky provavelmente está respondendo a isso, falando assim, olha, não tem essa de autonomia não. É parte da Ucrânia, como todas as outras regiões da Ucrânia. E o quarto passo proposto também pela Itália é um acordo multilateral envolvendo, pelo menos, a União Europeia e a Rússia para a retirada de tropas russas de todo o território ucraniano e a desescalada das tensões. Hoje, o Lavrov disse que essa proposta italiana não é séria. Então, esse é um dos elementos que está mobilizando muitas opiniões, porque isso vinha sendo colocado como ideia. A França sugeriu, o Kissen já falou e tal, mas a Itália tentou colocar isso numa proposta um pouco mais completa, um pouco mais robusta e vem sendo recebido, tanto pelo Zelensky quanto pela Ucrânia, pela Rússia, com muito ceticismo. Daniel. Agora, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre a troca de farpas que nós tivemos nos últimos dias entre o Blinken, por parte dos Estados Unidos, nosso secretário de Estado, e também as declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Bin. E me chamou muito a atenção que essa é uma daquelas discussões que os dois lados falam a verdade. Os dois lados, quando falam mal do outro, estão dizendo coisas que são verdadeiras. Claro, você seleciona, recorta, destaca quais são os aspectos que te parecem mais relevantes. Da parte dos Estados Unidos, o Blinken destacou que os americanos não têm intenção de excluir a China da economia mundial, mas querem que Pequim cumpra as regras do comércio internacional. Destacou também que o Washington não impedirá a economia chinesa de crescer, nem vai tentar mudar o sistema político na China, mas que é importante que haja ali realmente uma normalidade, e uma preservação das regras em termos de concorrência, para que os países possam concorrer em condições de igualdade. Tanguy, a China desrespeita regras internacionais do comércio? Sim, bastante. Talvez um montão delas. A China pratica dumping social, ambiental, cambial, preços predatórios, etc. A China realmente desrespeita uma série de regras internacionais, o que atrapalha muitas vezes a competição com outros concorrentes. Até aí temos uma posição que me parece, no geral, verdadeira por parte dos Estados Unidos. Aí a China rebate. A China destaca o seguinte, olha, os Estados Unidos respeitam regras internacionais de maneira seletiva. Acho que os chineses têm razão também. Os americanos olham lá para o livrinho e dizem assim, essa aqui eu vou respeitar essa regra, essa aqui eu vou fingir que não vi, essa aqui eu vou respeitar, essa eu vou fingir que não vi, e assim segue. E ele também destacou, Tanguy, que os Estados Unidos estão espalhando desinformação sobre a China. É verdade isso? Talvez. E também estão tentando manchar a imagem da China junto à comunidade internacional, estão tentando esconder e suprimir o desenvolvimento chinês, enquanto defendem a hegemonia, a preservação da hegemonia dos Estados Unidos. Tanguy, tudo verdade. É uma daquelas brigas que a gente torce pela briga, porque começa a ficar interessante, começa a ficar divertido, porque são dois povos que se conhecem bem, duas potências que estão se encarando já há algum tempo e começam a jogar a verdade no ventilador. E para o Petit Jornal isso é maravilhoso, porque a gente começa a olhar em volta e perceber realmente esse tensionamento entre China e Estados Unidos, que está cada vez mais incontornável. A gente tem falado há anos sobre isso aqui no Petit Jornal. E dentro desse contexto de pandemia e posteriormente de guerra entre Rússia e Ucrânia, esse tensionamento aumentou, porque, claro, os Estados Unidos estão ali impondo sanções pesadíssimas contra os russos e do outro lado, bem ou mal, a China acaba sendo uma válvula de escape para essa mesma Rússia, Tanguy. Daniel, eu li isso aí de uma forma um pouco mais peculiar, porque o Antony Blinken resolveu falar sobre a China, depois do Biden, lá em Tóquio, falar que ia usar exército. É verdade, verdade. Se a China atacar Taiwan, a gente vai usar exército. O exército americano será usado. Palavras dele, se vai usar, vou. Esse foi o compromisso americano. E me pareceu que o Blinken já falou meio que pisando em ovos. Ele diz que tem que seguir as regras e tal. Ele pegou... Falando de volta para o mundo real, né? É, então, assim, ele está batendo na China, mas ele está batendo fofo, ele está batendo... Você consegue entender? Ele está batendo com um pouco mais de sutileza, um pouco mais de elegância. E a resposta chinesa também. A resposta chinesa é, olha, tá bom, beleza, você falou de mim aqui, entendo a crítica, mas vocês também aí. E aí, a embaixada chinesa em Washington foi a primeira a responder ao Blinken. A embaixada chinesa em Washington disse que a China e os Estados Unidos ganham mais com a cooperação e com o entendimento mútuo do que com a competição, né? A competição não condiz com as expectativas chinesas diante dessa relação. Então, olha como é que... É um negócio assim... Bom, olha só, você falou que ia mandar exército para cá. Não gostei, né? Eu sei que, às vezes, pô, eu te chatei também. Mandei os jatos lá para sobrevoários, né? Muito perto do espaço aéreo japonês enquanto o Biden estava lá. Vamos discutir aqui, mas vamos manter um nível amigável na discussão? Então, me parece que é meio que discutiram, discutiram, mas foi uma discussão que meio que deu uma voltada para o eixo, sem deixar a situação escalar demais, porque a fala do Biden em Tóquio, ela realmente podia ter mandado a situação, a temperatura para as alturas. Então, eu confesso que, apesar da discussão, eu durmo um pouco mais tranquilo agora do que depois da fala do Biden lá em Tóquio. Agora, Tanguy, uma briga que me chamou bastante atenção nos últimos dias, e essa tem muito para sair faísca, porque ela representa um tensionamento interno dentro do sistema político chinês, é a briga entre o Xi Jinping e o Li Keqiang. A gente está falando do primeiro-ministro chinês e do secretário do Partido Comunista da China, porque a briga se tornou pública, e quando se torna pública, a coisa está saindo do controle. Certamente, já havia um tensionamento há bastante tempo entre os dois, e agora a briga realmente escapou e está se tornando conhecida e notória junto à comunidade internacional. Porque, de um lado, a gente tem o Xi Jinping, que defende a política do Covid-0, de tolerância zero em relação ao Covid-19, o que tem levado ao lockdown em Xangai, em Pequim, tem tido impactos muito substantivos sobre a produção industrial chinesa, sobre o crescimento chinês, essa política do Covid-0 já foi criticada até pela Organização Mundial da Saúde, a OMS destacou que ela não é sustentável, que ela não deveria ser levada adiante, e do outro lado, a gente tem o primeiro-ministro da China dizendo justamente isso, olha, nós temos que coadunar, nós temos que contemplar o combate à Covid junto ao crescimento econômico, o crescimento econômico também deve ser uma preocupação chinesa nesse momento. E a gente está falando de um contexto onde existem tensões ali, você chegou a ver protestos em diferentes regiões da China contra o lockdown, o impacto sobre o crescimento chinês tem sido brutal, a gente tem falado sobre isso aqui no Petit Jornal, a expectativa de crescimento chinesa não para de cair por conta justamente dessa política de Covid-0, e isso chamou a atenção, essa briga entre os dois, porque não é normal, não é comum você observar realmente essa discussão entre líderes chineses e líderes chineses de primeira estatura publicamente, quer dizer, os dois lados criticando mutuamente, a gente vê isso em democracias, a gente vê isso em países que têm um sistema multipartidário e tal, mas na China não me parece comum, e num tema em particular que tem sido alvo de muita tensão. De um lado o grupo do Xi Jinping, que quer a política da Covid-0, a continuação da política de tolerância zero à Covid-19, e do outro lado a visão do primeiro-ministro chinês, que quer uma certa flexibilização nesse processo, para que haja também preocupações em relação ao crescimento econômico. Perfeito, é, realmente, se tem uma coisa que é incomum, é você ver discussões abertas no governo chinês, a ver como é que isso vai seguir. Daniel, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, o senhor Andrei Rudenko... É o vice do Lavrov. É o vice do Lavrov, exatamente, é o número 2 do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que o país está plenamente disposto a criar corredores humanitários, o termo foi esse, criar corredores humanitários para permitir que a Ucrânia consiga exportar alimentos. Lembrando que o grande tema das últimas semanas é exatamente o fato de que nós temos uma crise alimentar se aproximando, uma vez que a Rússia fechou a capacidade ucraniana de exportar alimentos, tem menos alimentos chegando no sistema internacional, o preço tende a subir, e isso tende a gerar, portanto, consequências em cascata. E aí a Rússia colocou, pô, Daniel, você vai fazer uma concessão dessa? Você tem que pedir alguma coisa em troca. Falou assim, ó, eu deixo passar aqui os alimentos, é só diminuir a quantidade de sanção aí, tá? Diminui a quantidade de sanção e, porra, liberam os alimentos. São estimados, nesse momento, Daniel, em mais de 20 milhões de toneladas de alimentos que a Ucrânia não está conseguindo escoar. Então, você imagina, né, 20 milhões de toneladas de alimentos chegando no mercado internacional, de fato, é algo que faz uma diferença. E, Daniel, já que você falou agora um pouquinho sobre o Lavrov, o Lavrov encarnou o Zelensky, tá, Daniel? Ele fez uma reunião, então, o Lavrov, mais representante de países do Oriente Médio, e ele fez o velho truque do Zelensky, que é de tentar chamar o pessoal para a sua pauta, emocioná-los, para criar aquela empatia. E o que ele disse foi o seguinte, os países do Oriente Médio, os pais árabes do Oriente Médio conseguem entender a situação pela qual a Rússia passa, porque são países que estão acostumados a terem o Ocidente nas suas fronteiras, limitando as suas... Até porque a Rússia vive interferindo no Oriente Médio, Tanguy. Não, isso aí você que tá inventando. O Lavrov não falou isso. Li aqui, o Lavrov falou na hora disso. O Oriente Médio conhece a sensação de ser cercado e ameaçado constantemente pelo Ocidente. A Rússia é o Ocidente? Vocês sabem o que eu estou sofrendo. Não, então, a Rússia tá sendo cercada pelo Ocidente também. Então, a Rússia tá sendo cercada da mesma maneira que os países do Oriente Médio também. Porra, nós estamos junto no Oriente Médio. Nós somos, porra... Porque é coisa da mesma coisa. Nós somos aliados nesse sentido. Então, a Rússia tentou criar uma analogia aí de países que são constantemente cercados pelo Ocidente. E o senhor fica fazendo gracinha aí. Não prestou atenção no que o Lavrov tá dizendo. O Lavrov tá falando uma coisa séria aqui, criando, portanto, uma empatia junto aos pais árabes, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que ao longo das últimas semanas a gente vinha alimentando uma expectativa de paz entre Estados Unidos e Venezuela, de reaproximação. A Chevron coçando a mão, pronta pra voltar a extrair petróleo da Venezuela. E nós tivemos essa semana uma surpresa. Uma surpresa negativa. Afinal, o presidente americano, o Zé Biden, ele se limitou a renovar, em relação a Chevron, a licença que isenta parcialmente a Chevron das sanções à Venezuela impostas pelos Estados Unidos. Consequentemente, a Chevron vai continuar fazendo na Venezuela o que ela vinha fazendo até agora. Ela pode simplesmente realizar a manutenção básica de poços de petróleo nos quais ela opera em conjunto com a PDVSA. Portanto, Tanguy, nada de novo petróleo sendo extraído pela Chevron na Venezuela, pelo menos por enquanto. Não houve o acordo esperado entre Estados Unidos e Venezuela, pelo menos até o presente momento. E não temos aí a ampliação da extração de petróleo, nem com a pressão da Chevron. A Chevron tem feito o lobby pesado em Washington para tentar essa flexibilização das sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela. Mas não rolou, pelo menos não por enquanto. O lobby anti-Venezuela em Washington saiu vencedor nessa batalha por enquanto. Por enquanto, Chevron só pode continuar fazendo o que vinha fazendo até agora. Saquei. Então, nada de negócio por enquanto. Daniel, a Alemanha está querendo calar a boca dos críticos. Estão dizendo aí que a Alemanha não ajuda a Ucrânia, que a Alemanha não quer mandar armamento, que a Alemanha está fazendo tudo devagar. E a Alemanha garantiu que, de fato, vai enviar para a Ucrânia os blindados Gepard. A gente já falou sobre os Gepard aqui. Os Gepard são aqueles blindados que têm, inclusive, força antiaérea. Então, ajudariam, portanto, a Ucrânia a combater a força aérea russa. Só que, Daniel, a Alemanha falou assim, vou mandar, mas eu estou com alguns problemas aqui e é capaz de chegar só lá para julho. Ah, meu Deus. E a Ucrânia ficou puta com isso e falou assim, você está de sacanagem comigo. Você sabe quando é que é julho? Julho para a gente é século que vem. A gente está pisando para ontem. Pode ser que eu não tenha país em julho, meu Deus. Pois é. A guerra começou no dia 24 de fevereiro. Vocês estão me dizendo que vão entregar isso em julho? Aí a Alemanha está dizendo, não, mas veja bem. É porque são os blindados que eu não uso mais. Eu até tenho blindado, mas eu não tenho munição. Aí também não adianta, né, Daniel? Mandar um blindado e não ter a munição específica. É para enfeitar o blindado, é isso? Para causar a impressão? Ah, a Rússia olha lá no binóculo e fala, olha, estão cheios dos blindados. Aí vamos recuar, talvez não seja bom. É isso. Então disse que em julho, em julho chega. Mas aí, Daniel, é aquele negócio de você, sabe, jogar para frente aí e ter fé. Ter fé que, porra, quando chegar vai ser útil e vai adiantar. E eu queria trazer uma outra informação, Daniel, que me chocou um pouco. Eu confesso que eu fiquei um pouco estarecido com a informação. Você sabe que a Coreia do Norte, Daniel, já fez cinco testes com bombas nucleares. Então é um país que tem, inclusive, seu status de nuclearmente armado na constituição do país. Está lá, não é assim, ah, escondido. Não, ele vai botar na constituição que eles são um país nuclearmente armado. E havia expectativa, inclusive, acabou não acontecendo, mas havia expectativa de, durante a visita do Biden à Ásia, lembrando que ele foi para a Coreia do Sul e para o Japão, dois países se preocupados com a Coreia do Norte, a Coreia do Norte pudesse fazer mais um teste com os vírus nucleares, uma provocação, chamando a atenção, portanto, para a sua participação no sistema internacional. Afinal de contas, agora, todo mundo só quer saber de Ucrânia. Pois bem, Daniel, a Coreia do Norte foi empoçada como presidente da Comissão para Desarmamento da Organização das Nações Unidas. Não é brincadeira. Como é que é? Como é que é? A Coreia do Norte... Você está dizendo que é a Coreia do Norte? Eu vou repetir lentamente. Eu vou repetir lentamente. A Coreia do Norte foi empoçada como presidente da Comissão de Desarmamento da Gloriosa Organização das Nações Unidas. Essa informação eu acho que não tem mais nada a dizer. Eu acho que... É autoexplicativo. A informação é um ar completo. Ela fecha em si mesmo tudo que era necessário. Você tem alguma reação? Nenhuma, cara. Eu não sei. Por quê, né? As Nações Unidas também já tiveram a Arábia Saudita como representante na defesa dos direitos humanos? Vai saber, né? Agora, Daniel. Tinha, não. Você respeite. Tinha, não. A gente está agora. A Arábia Saudita, nesse momento, é membro. Nesse momento, é membro do Conselho de Direitos Humanos. Mas, assim, presidente... Vou até corrigir aqui. Não é do Conselho? Do Comitê da ONU para Desarmamento e Não Proliferação Nuclear. Então, a Coreia do Norte... Aqueles mandados rotativos, né? A Coreia do Norte, nesse momento, preside o Comitê da ONU para Desarmamento e Não Proliferação Nuclear, obviamente, para o desespero total e completo das ONGs, né? Um monte de Estado reclamando e tal. Pelo amor de Deus, não é possível que isso esteja acontecendo. Sei lá. Eles devem estar sentindo no Brasil, assim. O tamanho absurdo. Disparate da coisa. Mas é isso. A Coreia do Norte... Sei lá. Damares cuidando dos direitos humanos e das mulheres. É mais ou menos por aí. Tem Polônia hoje, rapaz? O Daniel, eu tenho Polônia, mas hoje eu vou pegar leve com ela, porque é uma Polônia que não foi a Polônia. Ah, meu Deus. Como assim? É a Polônia. Então, a história é a seguinte. O Boris Johnson, aparentemente, essa história ainda não foi confirmada. Ela foi levantada pelo Corriere della Serra, né? Que é um jornal mais importante da Itália. Mas que fontes têm dito que é mais ou menos por aí mesmo e faz sentido. O Boris Johnson propôs a criação de um novo bloco europeu. Estaria circulando com essa ideia durante a conferência de Davos, que seria um bloco europeu alternativa à União Europeia. Olha que oportunidade. Você pode fazer um bloco envolvendo o Reino Unido, que está sozinho, chateado, isolado, solitário. Você coloca a Ucrânia para dentro, chama países do leste europeu que estão insatisfeitos com a forma pela qual a União Europeia, principalmente na Alemanha, estão lidando com a crise na Ucrânia, no meio. Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia. De repente, sei lá, uma Hungria poderia entrar. E aí você consegue chegar até numa Turquia da vida, como a forma de criar um bloco crítico a Bruxelas. Então, assim, essa ideia, se ela for verdade mesmo, mais uma vez, a gente não tem uma confirmação, mas se ela for verdade, é uma ideia que parte do Reino Unido e que faz todo sentido. Mas, porra, se essa ideia estivesse vindo da Polônia, faria todo sentido também. Essa é a cara da Polônia. E o nome, o nome é maravilhoso. Uma Commonwealth de países críticos a... Esse é o termo que vem sendo usado, né? Uma Commonwealth de países críticos a Bruxelas, a União Europeia e tal. Então, a Polônia, obviamente, está listada ali no meio. Então, a Polônia sem frio hoje, Daniel, ela está na segunda marcha. Quem passou a quinta hoje, na nossa sessão de hoje, foi o Boris Johnson, Daniel. O Tanguy, quer dizer que o Boris Johnson, ele deve estar bastante pressionado, porque continuam faltando alimentos nos supermercados britânicos. Os impactos e os reflexos sobre a economia britânica continuam sendo experimentados. O fluxo migratório tem trazido problemas. A queda do fluxo migratório de europeus qualificados tem causado impactos sobre o crescimento britânico. Então, o Boris Johnson está querendo jogar uma costinha de fumaça. Está dizendo, ó, minha ideia foi ótima. Minha ideia de sair da União Europeia. Foi uma ideia maravilhosa. Minha ideia genial. Inclusive, eu estou me unindo aqui com uma galera que também odeia a União Europeia. Para vocês verem que eu não estou sozinho. Para vocês verem que o que eu estou fazendo na prática nada mais é do que uma tendência. Eu coloquei uma tendência e as pessoas estão seguindo essa tendência sobre a liderança batuta do Reino Unido. Eu acho que é isso, Tanguy. No final das contas, é uma estratégia do Boris Johnson para mostrar que a péssima ideia dele, que é a ideia de jirico, que está trazendo consequências danosas para a economia britânica. Foi uma ideia genial e que, consequentemente, ele vai poder provar isso através de um arco de alianças com países, digamos, abandonados, largados, isolados, esquecidos. Então, ele vai passar ali falando, você está sozinho? Quer um amigo? Vem comigo. Aí, anda mais um pouquinho. Você está sozinho? Quer estar sozinho? Vem comigo, que eu serei seu amigo. E aí vai formando essa União Europeia B. Não, e mais do que isso, né? Assim, se o problema lá está sendo abastecimento de alimento... Pega o mapa comigo. Vamos acompanhar o mapa. Ucrânia, cheia de alimento que não consegue exportar. Olha aí. Você pega ali uma Polônia, segue em direção ao norte, mar do norte. Você tem o mar Báltico ali e tal. Para chegar no Reino Unido dali, Daniel, é um pulo. É um pulo. Chegou os alimentos. Chegaram os alimentos ali rapidinho. Então, você vê como é que a lógica dele é mais ou menos essa daí. Estão falando aí que a ideia foi ruim, mas isso foi apenas a abertura de uma enorme janela de oportunidades. Agora tem uma quantidade enorme de alternativas, de possibilidades daqui para frente, Daniel. Daniel, temos oligarcas hoje? Ah, naturalmente que temos. Então, solta a vinheta aí. Tanguy, essa notícia... Desculpa, vou de novo. Tanguy, essa notícia não é de hoje, mas ela acabou aparecendo de uns dois dias para cá e me chamou particularmente a atenção, que foi uma proposta da ministra das Finanças do Canadá durante a reunião dos ministros de Finanças do G7. Ela propôs, Tanguy, uma ideia que me pareceu singela. Olha, a gente pode liberar, descongelar, desconfiscar o patrimônio dos oligarcas russos que estão sancionados nos nossos países se eles voluntariamente doarem uma parte expressiva desse patrimônio para a reconstrução da Ucrânia. Que tal, Tanguy? Ah, eu acho bom. É um imposto compulsório. É isso. Olha só. Então, faz o seguinte, querido. Ela não chegou a falar em valores, é apenas uma ideia, uma ideia levantada, etc. Mas, se você pegar uma parte expressiva desse seu patrimônio e doar para a reconstrução da Ucrânia, o que sobrar do seu patrimônio está livre. E aí você pode tocar a sua vida, você pode voltar a desfrutar do que sobrar. Não vai ser muita coisa, mas pelo menos você terá o seu nome limpo, você terá a sua cabeça erguida, você poderá voltar a circular por esses países bacanas que compõem o G7, a sua vida poderá ser reconstruída. Então, Tanguy, é uma maneira de incentivar a generosidade dos oligarcas russos, esses homens que são, sem dúvida alguma, generosos, e terão os seus corações tocados por essa proposta canadense que foi levantada há poucos dias no G7, mas que nos últimos dois dias passou a circular na mídia internacional. É isso, né, Daniel? Você deixa aqui uns 15, 20% do seu patrimônio. 15, 20% é mais, bem mais. É mais? Mas o Canadá é um comunista, sabe? Aquela bandeira vermelha, ele nunca me enganou, sabia? Eu sempre olhei para aquela bandeira vermelha e falei assim, ah, cara, igual a bandeira do Japão. Lembra daquela mulher vendo a bandeira do Japão lá em Brasília? Não lembro agora que ministério foi. Lembro, lembro, lembro. Mas o país comunista. Enfim, o Canadá está nessa daí, querendo tomar o acúmulo, aquilo que os oligarcas conseguiram acumular ao longo de sua vida de trabalho duro. Enfim, Daniel, vamos fazer aqui o nosso momento gratiluz. Vamos nessa. Você quer assistir o seu momento gratiluz, hein? Por favor, gente. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Sem vocês o nosso projeto não estaria de pé, não teria continuidade, nós não teríamos condições de produzir a quantidade de conteúdo que nós produzimos. Então, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês que é apoiador ou apoiadora do Petit Jornal. Fica também o convite para quem ainda não é, se tornar no descritivo desse áudio ou desse vídeo no YouTube, tem lá várias alternativas para você se tornar apoiador do Petit Jornal. Tenho certeza que uma delas vai ser confortável para você. Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem nenhuma produtora por trás, não tem nenhum patrocinador por trás. Nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. É isso. E, Daniel, convidar o pessoal para o nosso outro projeto, o projeto do Petit Cursos. Temos aula toda terça-feira, às 21 horas. Aliás, essa terça agora, Daniel, próxima terça-feira, nós teremos uma aula na qual nós vamos falar sobre Romênia e sobre Bulgária. Isso é Bálcones, né? É Bálcones, exatamente, Bálcones Oriental. E aí eu vou contar um pouquinho sobre a história do Conde Drácula, quem foi Conde Drácula, porque Conde Drácula é uma referência cultural para Romênia. Vamos falar também sobre Bulgária. Vamos falar sobre Transilvânia. Transilvânia vai ter. Transilvânia. É que, na verdade, ele não era da Transilvânia. Isso é uma treta, viu, Daniel? Ele era da Valáquia. Da Valáquia, exatamente. E por que ficou a fama para Transilvânia? Então, esse é um assunto a ser tratado. Por que é transilvaniano ou é valaquiano? Então, tudo isso são assuntos que a gente está tratando no curso que a gente está dando agora, intitulado O Leste Europeu e os Países Bálticos. Meus vizinhos estão em guerra, né? Como é que você lida com isso? Temos aulas gratuitas. Então, quem quiser assistir uma aula gratuita para saber como é que é a dinâmica, nós demos recentemente a aula sobre a Polônia sem freio. Você assiste essa aula lá no YouTube do Petit Jornal. E se você quiser conhecer os outros cursos do Petit Jornal, do Petit Cursos, acessa lá o nosso site www.petitcursos.com.br. Lá tem a emenda, tem o descritivo, tem todas as aulas que a gente já deu. Você pode conferir lá. E lembrando que é pelo sistema de streaming, ou seja, tornando-se aluno do Petit Cursos, você tem acesso a toda a nossa biblioteca de cursos produzidos desde o ano de 2020. O preço é mamata, as aulas são divertidas, eu tenho certeza que vai te interessar. Não é isso, professor Daniel Souza? É isso, gente. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Muito bem. Funcionou aí, mestre? Funcionou, é sempre. Coisa boa, rapaz. Coisa boa. Agora voltamos à programação normal, gente. Voltamos à programação normal. Voltamos. Nossa, a próxima live será quando, Tanguy? Domingo? Domingo à noite, amanhã? Domingo. Domingo teremos, sim. Depois de amanhã, no horário de sempre, 22 horas. Mamata quando? Daniel está querendo saber quanto é que é a mamata lá do Petit Cursos, Daniel? Quanto que é? Você sabe os valores aí. Tem que claveir, tem que claveir que eu não sei de cabeça. Mas é barato, é barato, é barato. É barato. Tem esquema anual, que é mais barato, e tem esquema mensal, que aí é menos barato. É menos barato. Continua sendo barato, mas é menos barato. É isso. Acesse aí, gente. O Lazário Souza vai botar o link, eu tenho certeza. www.petitcurso.com.br. Tem o valor lá, logo que você entrar, tem o valor lá. Pode falar, Shirley. Fala aí. Fala aí. Isa R. Isa R. G. Magui. Comprou dois selos. Muito obrigado. É isso. A Mariana Schettini já tinha agradecido. Comprou três selos aí. Muito obrigado. Obrigado, Mariana. A Mariana está dizendo aí, vale a pena. É isso. A gente é barato e vale a pena. É divertido. Divertidíssimo. É legal mesmo. É legal mesmo. Vale muito a pena, gente. É isso. Daniel, alguém adivinha onde é que você está aí, cara? Rapaz, não sei porque aqui... Muito gás aqui em volta, muita pólvora. O pessoal vai adivinhar. Explodindo, entendi. Bomba, barulhos aí, rapaz. Barulhos. Entendi. Barulhos. Aí eu estou aqui num lugar silencioso, lugar submerso, oito andares de profundidade. Oito andares para baixo. Mas funcionou, isso que importa. As negociações de paz, como é que anda aí? Ô, quer dizer, como é que anda a vida aí, Daniel? Muito difícil, rapaz. Muito difícil, a vida está complexa, mas venceremos. Venceremos, isso que importa. Entendi. Ô, Daniel, você reparou que Juliana D'Amito fica aqui no chat falando que horas que deu intervalo de Pantanal e fala sobre a vida sexual de João Amarroá aqui no nosso chat. Ah, cara, não é possível. Durante a live. Durante a live. Não é possível isso, gente. Não é possível. É um pecado, né? Ela deve ter largado para ir ver Pantanal, né? Não, está aí, está falando agora. Está dizendo que a gente está fazendo live no metrô. Sacanagem, né? Olha aí. É, por exemplo. Ela vem só para desmerecer a live, né? Só, só. É isso. Só para isso. Então é isso, Taguê. Então está bom, Daniel. Nos vemos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.